Os meus amigos que me conheceram lá em 2006, quando eu vim trabalhar pra cá e os amigos que eu fiz nessa jornada de empreender, de estar aqui, estar pra cima, estar pra baixo e estar empreendendo e atuando como consultor em alguns projetos todos eles falavam, Rogério, você tem que escrever um livro poxa, mas tua história, legal pra caramba, resiliência e tal tem que escrever um livro, tem que levar isso pro mundo, essa história e tal mas naquela época eu não me sentia, tu vê como a gente se sabota eu não me sentia preparado pra contar a minha história num livro, ou seja, minha história empreendedora ali porque eu pensava que naquele período, até então, eu não tinha obtido ainda um nível de sucesso, digamos assim, que eu pudesse traduzir pra um livro essa era a minha mentalidade naquele momento e aí eu pensei assim, e ali eu já escrevi artigos lá no LinkedIn já devia ter uns cento e poucos artigos ali Ah, tu já tinha esse costume de escrever? Já, o LinkedIn, o LinkedIn eu usei ele, putz, ele é um... acho que desde 2008 desde 2007, 2008 eu tinha o LinkedIn porque numa das empresas que eu entrei, lá em 2009, foi a Delta Cable uma empresa que tinha algumas unidades no Brasil aí eu já tinha o perfil no LinkedIn e dali em diante eu não parei mais então eu sempre mantendo a constância de escrever e tal então eu tinha muita coisa escrita mas o que eu tinha escrito de artigos lá? era sobre tecnologia era sobre automação, era sobre esses assuntos e quando o pessoal falou Roger, você tem que escrever um livro putz, legal, tem que escrever um livro vou me desafiar em 2018 eu coloquei a data disse, setembro de 2019 eu quero publicar o livro um ano e aí eu fui escrever o livro disse, caramba, como é que escreve um livro? eu não sabia ainda exatamente o que ia ser o livro mas como eu tinha mais de cento e poucos artigos lá publicados já no LinkedIn eu fui reler os meus artigos disse, cara, vamos buscar aqui repertório e aí me veio todo esse ponto poxa, eu tinha conhecido smart cities, startups, inovação, tecnologia e aí eu pensei, caramba, eu vou escrever sobre isso vou escrever sobre transformação digital eu fui para a internet de novo, pesquisar caramba, vamos ver o que é aqui, trends as trends, os assuntos mais novos, enfim ou o que é do futuro ou o que é uma tendência mas isso lá em 2018 já e aí eu cheguei em transformação digital putz, naquela época transformação digital pouquíssimo a gente ouvia falar não tinha nenhum autor publicado brasileiro principalmente tinha muito material inglês, enfim uma das bases de pesquisa inclusive eu fui muito para buscar isso, mas em inglês então traduzi muito e li muito sobre esse assunto mas assunto fora do Brasil e ali eu me inspirei em escrever sobre o assunto, transformação digital e aí, poxa, mas transformação digital disruptiva e um subtítulo criando um novo mindset alguém pode se perguntar mas o que transformação digital tem a ver com um novo mindset? putz, no primeiro momento quando a gente olha caramba, não tem nada a ver mas quando nós falamos em transformação digital e para quem conhece pouco de transformação digital vai atrelar com tecnologia não é totalmente atrelado ou voltado para a tecnologia mas quando nós falamos de transformação digital nós vamos falar que 70% de qualquer projeto de transformação digital é gestão e processo 30% são tecnologias ou ferramentas que a gente vai usar para fazer transformação digital só que daí por isso da questão de criando um novo mindset ou seja, o que são essas tecnologias? quais são as novas metodologias? o que é uma startup? então tudo isso eu juntei nesse livro mas quando eu comecei a escrever eu não tinha essa estrutura ao escrever o livro e aí de novo eu fui pesquisar como escreve um livro como faz um livro curioso poderia ter contratado uma editora, enfim depois eu fiz inclusive um contrato mas eu já tinha criado todo o livro toda a estrutura com aquela percepção de que poxa, o que eu quero mostrar? como que eu quero entregar esse conteúdo? como que a pessoa que vai ler o meu livro ela vai conseguir entender do que eu estou falando isso vai servir como guia e o que ela vai absorver daquilo tudo? por ser um tema novo um tema novo enfim, então eu construí o livro baseado nisso eu vou falar